Olá, Twinkle! Muitos enfeites vão pendurar Uma bola laranja aqui está Linda a flor e vai ficar Mas onde a estrela estará? Twinkle é Natal Veja só sua árvore Cores e luzes sem camisca Azul, roxo e rosa vou colocar Mas onde a estrela estará? Luzes e bolas por toda a árvore Tão brilhantes iluminadas Mas onde encontrar a mais bela estrela? O Twinkle você vai brilhar